Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada Dependendo do momento que você nos der a honra de assistir a esse vídeo Meus amigos, estou aqui para trazer para vocês aquele vídeo que eu adoro trazer e mostrar para vocês Um vídeo no qual a gente junta o empresário do Nordeste exaltando o Nordeste E ao mesmo tempo mostrando, provando o quão governo Lula é benéfico para todo o Brasil O nome do empresário Guilherme Coelho De Pernambuco também, exatamente como o nosso Luiz Inácio Lula da Silva O homem produz mangas, uvas, o ano todo o Nordeste brasileiro E exporta para vários países do mundo Com o governo Lula, com a nova Apex Do governo Lula, a coisa melhorou demais para ele E ele não tem nenhum receio de gritar isso aos quatro cantos Vamos fazer o seguinte? Vamos ouvir a fala desse cara Uma fala espetacular sobre a produção de fruta no Nordeste E sobre o governo Lula E a gente volta comentando Esse trechinho do presidente da Apex é importante Para vocês entenderem porque o empresário nordestino Não tinha como não exaltar o governo Lula Vamos a esse primeiro trecho? Vamos nessa! O senhor fez 11 encontros empresariais Trouxe de volta a diplomacia presidencial Que o Brasil tinha perdido nos últimos anos O Brasil estava há oito anos sem fazer um encontro empresarial com a Alemanha O senhor trouxe de volta, fomos lá em Berlim O senhor foi encerrar com o chanceler Esses 11 encontros posso dizer que deram uma nova fase Vida para o setor das exportações do Brasil E o vice-presidente fez mais dois E o próximo, o presidente Lula está convidando É no México No dia 30 de setembro E os números não param de nos surpreender E surpreender o mercado Porque talvez o mercado não esteja acompanhando de perto a dinâmica do nosso governo A sua disposição de andar esse mundo Não importa qual continente O produtor de frutas, está aqui o Guilherme Exporta 5 bilhões, cresceu 26% de um ano para o outro Isso nunca tinha acontecido Nós crescemos O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo E era o 23º exportador Agora não, também passa a ser um importante exportador Vocês viram aí, depois da fala do presidente da Apex Ele balançando a cabeça Agora vamos ouvi-lo E a gente volta comentando Fará uso da palavra agora o presidente da Abrafruta Senhor Guilherme Coelho Senhor presidente Lula Senhor vice-presidente, meu amigo Geraldo Alckmin Meu caro presidente do SEBRAE Meu caro ministro Favaro Meu caro ministro da Fazenda Presidente Jorge Viana Eu gostaria aqui, fico muito honrado em falar em nome de todos que aqui estão E dizer do seu esforço de sucesso Com toda a sua equipe Em relação à parceria que todos nós aqui temos Nos dá tranquilidade Chegar no exterior Nas feiras, nos encontros E saber que a Apex está do nosso lado E aí nós vamos lá e mostrar os nossos produtos Queria agradecer, ministro Favaro A sua incansável viajar o mundo inteiro Para que nós possamos cada vez abrir novos mercados de frutas Queria dizer, presidente Que nós somos do mesmo estado O senhor é de Garanhuns Eu sou de Petrolina Petrolina é uma terra abençoada por Deus Deus nos deu algumas coisas de graça Não cobrou nada Deu o sol, que é muito importante para a gente produzir fruta Deu o rio São Francisco E deu um bocado de gente trabalhadora e ousada Hoje nós somos o maior polo de fruticultura do Brasil Presidente, eu giro esse mundo inteiro O único lugar do mundo Que se produz o ano inteiro É no semiárido nordestino Por causa do clima e da irrigação Nós usamos o uso racional da água A fruticultura do Brasil Do ano passado para este ano Cresceu 26% em dólar E aí onde é o semiárido? É onde temos os índices que não nos agradam muito O IDH das cidades não são muito bons O analfabetismo é alto As crianças muitas vezes não são nutridas como nós gostaríamos Mas é nesse lugar, através da irrigação, que existe prosperidade Eu fui prefeito da minha cidade duas vezes E eu conheço a cidade inteira E a gente vê as pessoas melhorando de vida O apelo que eu faço aqui para o senhor É que chame os ministros Vamos continuar fazendo irrigação Vamos levar água para onde pudermos levar O Rio tem água O povo é trabalhador Para que nós possamos ter cada vez mais empregabilidade Eu vou aqui concluir dando um dado aos senhores A maior fazenda de grãos do Brasil tem 600 mil hectares Um espetáculo De tecnologia Colhetas Plantios e tudo mais Emprega 8 mil pessoas 600 mil hectares A maior fazenda de frutas do Brasil tem 8 mil hectares Uma fazenda de melão Melão se planta e 60 dias se colhe 8 mil hectares Ela emprega 8 mil pessoas Então se a gente quer dar emprego Que é que todo mundo está aqui O caminho é esse E o senhor que tem a sensibilidade O senhor que é do Nordeste O senhor que sabe a seca Que de vez em quando assola E deixa as pessoas desesperadas Eu lhe peço que nós vamos agora nesse caminho E no seu estado Tem um projeto Que a gente precisa tocar para frente Que é um projeto chamado Canal do Sertão Leva a água do São Francisco para o Araripe Vocês me desculpem aqui Eu falar só de frutas É porque eu só entendo de frutas Eu não tinha outra coisa para falar Presidente, muito obrigado Estamos juntos Um abraço a todos Bem, meus amigos Vocês acabaram de ouvir, minhas amigas O relato desse empresário do Nordeste Deixando claro O quão é importante A produção de frutas No nosso semiárido nordestino Por causa do clima Mostrou também Que uma fazenda Com 8 mil hectares De plantação de melão Emprega a mesma coisa Que uma fazenda Com 600 mil hectares De plantação de grãos Além de confirmar Crescimento de 26% Das exportações Em dólar Para o Brasil Ou seja É a prova cabal Que o Brasil De Luiz Inácio Lula da Silva É um Brasil Melhor Para todos Gostou dessa informação? Por gentileza Mete o dedo no like Comente E passe bastante Adiante Voltamos a qualquer momento Com mais um vídeo Informativo Ou durante As nossas lives Com mais um vídeo Lula da Silva E aí E aí E aí